Olá, amigão! Beijos pra você! Claro, é assim! Amor, isso a cama! E se eu despirro minha alma, será que ela também te excita? Às vezes o amor se desbaixa embaixo dos lençóis, reflita Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho certeza se ainda posso Certeza, eu tenho o que posso ir além do que virar teus olhos Além de transpirar os seus poros, além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca É só uma ideia boba, é só uma ideia boba Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você, tudo bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho certeza se ainda posso ser mesmo Tenho que você não lembrar do que virar os olhos Além de transpirar os seus poros, além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca É só uma ideia boba, é só uma ideia boba Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você, tudo bem Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Tudo bem Tudo bem Isso É queira amiga Amiga